Olha só gente, o homem é preso com 52 quilos de cocaína em um fundo falso de um veículo na cidade de Timon. Parece que toda essa semana tá acontecendo na Zona Sul e em Timon. A droga está avaliada em aproximadamente 6 milhões e meio. Pra eu te dizer, viu? Olha aí as imagens. O suspeito tem 47 anos e estava trafegando pela BR-316 em direção à Terezina. Rapaz, ele distribuiu essa droga todinha aqui na nossa capital Terezina. Quando ele foi abordado pela barreira da Polícia Rodoviária Federal, que recebeu informações sobre o carro, tá bom? E, como é, Zeise? Ah, tudo bem. A PRF recebeu informações sobre o carro que estava aí carregado com essa entorpecente. Diante dos fatos, o homem foi encaminhado juntamente com a droga até a Polícia Federal da nossa capital... Olha aí as imagens na tela aí, vocês estão conferindo com a gente aí, viu? Meu amigo, o carro estava todo cheio de droga aí. As lanternas aí, rapaz, olha, 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 quando eu acho que quando os policiais viram... Ei, Tonicinho, quando os policiais viram o carro de longe, o carro vinha muito doido, eu acho que o carro vinha não era... O carro vinha desse jeito, assim... Só aí o tempo de maconha, rapaz, é cocaína, o carro vinha muito doido, cocaína, Marcelo? Eu acho que tinha mais coisa aí, se a polícia... É pura, é pura. Tem jeito que é só cocaína, pelo jeito aí, tinha mais coisa aí. Se até o carro vinha drogado, a senhora que a polícia parou, o carro, o carro... Rapaz, seu Ed, desse jeito aí não tem condição, mas a polícia não para, meu amigo. A polícia rodoviária aí... Marcando cerrado. Cocaína pura. Ou seja, aí tem o quê? Seis milhões em cocaína. Quando fosse comercializar, que eles fossem misturar ela com goma, com estrume, com um monte de coisa. E ia lá por uns 30 milhões. É, rapaz. Será que? É no Ceará, né? Vem aqui. Mas sim, senhor. Ei, gente.